A Mauri Freitas, o som dos paredões Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não me entende De novo eu fecho nesse bar, afogando a saudade Não quero zene Ai, que beleza Bom beijo nesse copo, abraço nas garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô a largar as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Bom beijo nesse copo, abraço nas garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô a largar as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não arminiza Oh, 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 oh Tô tentando apagar as poucas com gasolina Palha Baja B bastante Ben Ellen Brasanner Minha olheu é de promoções Ja, vai que a promoção é parceiro voy Oh, 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 oh Mais historiador é parceiro Welson Quel aucune Flight Maldito sentimento que nunca me encheu álcool, aí deu ruim pra mim, e pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto, tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende, de novo eu fechando esse bar, afogando a saudade, no querosene, bom beijando esse copo, abaixando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca, enquanto cê não volta, eu tô largando as traças, maldito sentimento que nunca se acaba, vou beijando esse copo, abaixando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca, enquanto cê não volta, eu tô largando as traças, maldito sentimento que nunca se acaba, oh, 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 a falta de você bebida não aliniza, oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina, oh, 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 a falta de você bebida não aliniza, oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina, Não vai não, não vai não Amaury Freitas O som dos paredões Ai que delícia, ai que delícia E essa é das arábias, pras novinha safada Paredão tocando, ela tá fazendo rala Essa é das arábias, pras novinha safada Paredão tocando, ela tá fazendo rala E vai sentando rala, vai quicando rala Paredão tocando, ela tá fazendo rala E vai sentando rala, vai quicando rala Paredão tocando, ela tá fazendo rala Rala, 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 rala Ela tá fazendo rala, 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 rala Ela tá fazendo rala, 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 rala Ela tá fazendo rala, 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 rala E ela tá fazendo um mago demais, junho Passei na Tristora Ju, meu velho Olha aqui, esse é das Arábias, pras novinhas safara Paredão tocando, ela tá fazendo rala Esse é das Arábias, pras novinhas safara Paredão tocando, ela tá fazendo rala E vai sentando rala, vai quicando rala Paredão tocando, ela tá fazendo rala E vai sentando rala, vai quicando rala Pareda tocando, ela tá fazendo rala Rala, 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 rala Ela tá fazendo rala, 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 rala E ela tá diretamente da Sarabe Sem a Mauri Freitas Imagina que vicia Ai que delícia A Mauri Freitas Não vai não Não vai não E aqui pra tu Me fizer sofrer Agora vai tomar pitu Chorando e implorando Como eu chorei por tua tua face Passou, eu não te quero mais E sai daqui seu satanás Aqui pra tu Me fizer sofrer Agora vai tomar pitu Chorando e implorando Como eu chorei por tua tua face Passou, eu não te quero mais E sai daqui seu satanás E demorou Não tem nenhuma não Agora você quer Mas o papai não quer mais não E demorou Não tem nenhuma não E agora você quer Mas o papai não quer mais não E demorou na via Ai que delícia Me fizer sofrer Agora vai tomar pitu Chorando e implorando Como eu chorei por tua tua face Passou, eu não te quero mais E sai daqui seu satanás Aqui pra tu Me fizer sofrer Agora vai tomar pitu Chorando e implorando Como eu chorei por tua tua face Passou, eu não te quero mais E sai daqui seu satanás E demorou Não tem nenhuma não Agora você quer Mas o papai não quer mais não E demorou Não tem nenhuma não Agora você quer Mas o papai não quer mais não Eu disse Para o marido Adelanches Não é bom demais, Júnior Não é bom demais, Júnior A Mauri Freitas O som dos paredões Pensando bem Você se merece Mas sua história não vai acabar bem Mas o que se faz, o que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E só agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo Só ninguém pra perguntar Se foi divertido E me trair Ela boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei Te confiei Mas antes que eu errei E sou ingrata E como a culpa é minha Pensando bem Você se merece Mas sua história não vai acabar bem Mas o que se faz, o que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, rapariga E só agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo Só ninguém pra perguntar Só ninguém pra perguntar Se foi divertido E me trair Cala boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei Te confiei Mas antes que eu errei Isso me ingrata Que eu comprei com a culpa é minha Explica, explica agora Que eu comprei com a culpa é minha E olha onde eu vim parar Mas uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Num lugar do coração da princesinha Neste aná E tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é que tem o desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco Tu vai ver Um amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei ganhar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Um amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei ganhar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Ai que delícia O som dos paredores Vai não Ele não vai não E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Mas como eu ia imaginar No lugar do coração da princesinha Neste aná E tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é que tem o desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco Tu vai ver Um amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei ganhar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Um amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei ganhar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar A Céu Bruninho Esse é o Maury Freita O batidão que vicia Esse é o batidão romântico Ai que delícia Ai que delícia A Maury Freita No som dos paredores Ai que delícia Espera aí Preciso tanto conversar Então vem aqui Pra gente se entender Sei lá Ou sem olhar Se desencontrou do meu Meu coração Está longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia Eu falar pra você Que a indecisão Aperto no coração Aquele aperto Se é sim ou não Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser Como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela espelha pelo beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você Meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser Mas nenhum vai ser Como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela estrela pelo beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você Meu lar Ai que beleza Ai que beleza Ai que beleza Isso é o marifé de batom romântico Isso é o batom que ensina sua mente Toca no mundo, acabou o sossego Oh Uh zipe Espera aí Preciso tanto conversar Então vem aqui Pra gente se entender Sei já Não sei o olhar Se desencontrou do meu Meu coração Que tá longe do teu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você É indecisão Aperto no coração Aquilo apete se é sim ou não Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser Como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela estrela pelo beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você Meu lar Na vida pode existir milhares Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser Como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela estrela pelo beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver o paraíso Minha verdade é você Meu lar A Mauri Freita Destruindo a concorrência Ai que delícia O som dos paredões Eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer E eu Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha 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 E deixa eu te chamar Meu amor E deixa eu sentir O teu sabor Já que a nossa Vai me combinar Tu tá ligada Que tu pode ser Só minha Deixa eu te chamar Meu amor E deixa eu sentir O teu sabor E já que a nossa Vai me combinar Tu tá ligada Que tu pode ser Eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer E eu Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna Fica bamba Quando eu terminar Novinha Novinha E deixa eu te chamar Meu amor E deixa eu sentir O teu sabor E já que a nossa Vai me combinar Tu tá ligada Que tu pode ser Só minha Deixa eu te chamar Meu amor E deixa eu sentir O teu sabor E já que a nossa Vai me combinar Tu tá ligada Que tu pode ser Só minha Só minha Só minha É bom demais Ai que delícia Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Se eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fica aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Podem mostrar Esse meu falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Podem mostrar Esse meu falso A mal enfreita No som dos paredões A brujou Acabou Pra que esconder esse falso amor Se eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fica aqui Noite do meu lado Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Podem mostrar Esse meu falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Podem mostrar Esse meu falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Podem mostrar Esse meu falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Podem mostrar Esse meu falso Ai que delícia Não é bom demais Júnior Ai que delícia Ai que delícia Não entendo Por que Talvez o tempo Me fez bem desejando Me ver sofrer Quantas vezes perdoei Quase sempre me lembrei Você me pedindo Mais uma chance Me iludindo Disse que não iria errar Comigo nem mais uma vez E foi ai Como enganei Não vale a pena Amor de ex Não vale a pena Amor de ex Eu já tentei Agora quero outra pessoa Pra tentar mais uma vez Não vale a pena Amor de ex Não vale a pena Amor de ex Eu já tentei Agora quero outra pessoa Pra tentar mais uma vez Não entendo O por que Talvez o tempo Me fez bem desejando Me ver sofrer Quantas vezes perdoei Quase sempre me lembrei Quase sempre me lembrei De você me pedindo Mais uma chance Me iludindo Disse que não iria errar Comigo nem mais uma vez E foi ai Como enganei Não vale a pena Amor de ex Não vale a pena Amor de ex Eu já tentei Agora quero outra pessoa Pra tentar mais uma vez Não vale a pena Amor de ex Não vale a pena Amor de ex Eu já tentei Agora quero outra pessoa Pra tentar mais uma vez Não vale a pena Amor de ex Não vale a pena Amor de ex Eu já tentei Agora quero outra pessoa Pra tentar mais uma vez Não vale a pena, amor de ex Não vale a pena, amor de ex Eu já tentei, agora quero outra pessoa pra tentar mais uma vez Eu vou voltar atrás de novo, quero recuperar o amor que eu perdi E todo sacrifício é pouco, quero provar que finalmente eu aprendi E a balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Estou sentindo falta da máscara da cidade Usando a camisa aqui no meu afim Oh neguinha, deixa eu te beijar e não Oh neguinha, bota que o amor vai ser em dobro Oh neguinha, eu tô arrependido do que eu fiz Deixa eu te fazer feliz Oh neguinha, deixa eu te beijar e não Oh neguinha, bota que o amor vai ser em dobro Oh neguinha, tô sentindo falta de você e deixa eu te fazer feliz Eu vou voltar atrás de novo, quero recuperar o amor que eu perdi E todo sacrifício é pouco, quero provar que realmente eu aprendi E a balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Eu tô sentindo falta da máscara da cidade Usando a camisa aqui no meu afim Oh neguinha, deixa eu te beijar e não Oh neguinha, bota que o amor vai ser em dobro Oh neguinha, eu tô arrependido do que eu fiz Deixa eu te fazer feliz Oh neguinha, deixa eu te beijar e não Oh neguinha, bota que o amor vai ser em dobro Oh neguinha, eu tô arrependido do que eu fiz Deixa eu te fazer feliz Semana de frente, o matrão que vicia Tô caindo o paredão, essa aqui toca no mundo, acabou o sossego Vale da graxa Perninho perturbar Bora Maico E o Amaury tá no comando e tu obedece E o DJ tá no comando e tu obedece Senta, senta, sarra, sarra, novinha, tu vem na vara Não para, não para, e não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, novinha, tu vem na vara E não para, não para, e não para, não para O Amaury é m espert, o DJ Léo é mestre O Amar e o Demesse, se ele pedir, to tanto desce O meu DJ é mestre, e o Jardel é mestre O Amaury é mestre, se ele pedir, to tanto desce Senta, senta, sarra, sarra Novinha, tu vem na vara Não para, não para E não para, não para Senta, senta, sarra, sarra Novinha, tu vem na vara E não para, não para E não para, não para A Mauri Freitas Pera, bom demais, Júnior E o Amauri tá no comando e tu obedece O meu DJ tá no comando e tu obedece Tô senta, senta, sarra, sarra, novinha, não vem E não para, não para, e não para, não para Tô senta, senta, sarra, sarra, novinha, tu vem na vara E não para, não para, e não para, não para O meu amor é mestre, o meu titia é mestre, o meu AF é mestre Se ele pedir, tu tanto desce, o amor é mestre O meu titia é mestre, o meu AF é mestre Se ele pedir, tu tanto desce, eu senta, senta, sarra, sarra, novinha, tu vem E não para, não para, e não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, novinha, tu vem, não para E não para, não para, e não para, não para Ai que delícia, ai que delícia Copia, amada, amada Boneca de porcelana, apelido branco de neve Boneca de porcelana, apelido branco de neve Que gostado, roça, roça, que gostado, desce, desce Que gostado, roça, roça, que gostado, desce, desce E desce, 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 desce Eu disse desce, 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 desce E desce, 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 desce Ai que delícia E que gostado, roça, roça, que gostado, desce, desce Que gostaram, roça, roça, que gostaram, desce, desce E desce, 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 desce A Mauri Freita, destruindo a concorrência 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 Eu tenho um músculo secreto que é maior que os bombados Pra que eu quero malhar, sou magra e não usado Eu tenho um músculo secreto que é maior que os bombados Eu te pego no colo e te bato de lá Só bato colocado, eu te pego no colo e te bato de lá Só bato colocado, eu te pego no colo e te bato de lá Só bato colocado, eu te pego no colo e te bato de lá Só bato colocado, eu te pego no colo e te bato de lá Só bato colocado, eu te pego no colo e te bato de lá Só bato colocado, eu te pego no colo e te bato de lá Só bato colocado, eu te pego no colo e te bato de lá Só bato colocado, eu te pego no colo e te bato de lá Só bato colocado, eu te pego no colo e te bato de lá Só bato colocado, eu te pego no colo e te bato de lá Só bato colocado, eu te pego no colo e te bato de lá Só bato o colo Mas isso vai pras namoradas Que apanhar nos namorados Ele te bate de frente E eu só bato o colo Eu te pego no colo, eu te bato de lá Só bato o colo, cara Eu te pego no colo, eu te bato de lá Só bato o colo, cara Eu te pego no colo, eu te bato de lá Só bato o colo, cara Eu te pego no colo, eu te bato de lá Só bato o colo, cara Só bato o colo, cara A Mauri Freita Destruindo a concorrência